A CIDADE NO BRASIL 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 Aabile a realizar para o nosso papiliano orado. Então, me aben descobri que a opção de nós, verdade, o papiliano tocando o reino de Deus, mas o nosso papiliano tocando o reino de Deus, que é parte de Deus que nos serve e parte de religião ou exatamente, você tem o reino de Deus ou o reino de Satanás. E esse não é bom ver. Então, assim não está menos o papiliano, não está a banda de Satanás ou o reino de Satanás, mas o reino de Deus. Mas o compreendimento que o reino de Deus está em ser não tem o mesmo conceito. Nós não temos o mesmo conceito. Então, pensei que há uma boa importante para o papiliano tocando de Jesus que passaram a matéria e mostram a matéria. Jesus não está bem e bem ou o fim do mundo não está chegando. Então, o reino de Deus pode predicar em todo o mundo. Mas predicar também para viver. Então, o reino de Deus não está aceitando a Cristo para salvar ou salvar para viver. o reino de Deus não tem pensamento que tem que não está preocupado com 80 anos. O reino de Deus está aqui em 15 anos Então, diz para o Pai Xelo Há um pouco de um ano mais de guarda para estar Mas como é que eu quero dizer Entre os 15 e os 80 anos Então, não é uma espécie de nós É uma espécie de nós Para sombra a minha vida Segundo o último tempo aqui Se Deus está aqui Assim é forte para o Pai Xelo Anteiori, cada gente que acerta a Cristo Ele está tomando uma mesura Mas isso não está para estar E está a intenção de Deus Deus não quer ir ao Pai Xelo Se está aqui, ele não quer ir ao Pai Xelo Bem, o Pai Xelo vai vir a Baby Mas vai nascer, bem o Pai Xelo, a mesura E não quer ir ao Pai Xelo E não quer ir ao Pai Xelo E que eu vou aqui, riba e planeta Ibe planeta Terra Sim, portamente para o Pai Xelo Não quer ir ao Pai Xelo Porque na sua vida espiritual E depois do Pai Xelo Espiritual E para que o Pai Xelo E para que o Pai Xelo E para que o Pai Xelo da um país real então Deus a criar o mundo aqui, o planeta Terra aqui para assinar e para colonizar o planeta Terra aqui onde o qual tem de ser se manifestar aqui na Terra também de bom mirar é uma réplica de cielo que no planeta Terra é uma réplica de cielo esse sistema de vida e cultura e lifestyle é uma réplica do qual tem de ser aqui no planeta Terra onde o PCI é um lugar que nasce onde o Brasil tem de ser para assinar o Brasil que não tem de ser a chance de reproduzir ou replicar o céu aqui na Terra é um lugar que não tem de ser o Brasil que não tem de ser o Brasil que não tem de ser aqui no planeta Terra Mas uma coisa que eu acho importante É que eu acho que é a nossa limitação É uma coisa fácil para falar Quando eu me perguntava Quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, eu vou dizer Quem é Jesus? Então, eu acho que você me perguntava Sim, é o Senhor, é o Salvador É o Senhor da liberdade É o Senhor da cruz Então, você me perguntava É o Senhor da cruz Mas uma coisa que eu acho que é Jesus É ser uma limitação É, é o Senhor É uma coisa que eu acho que é Jesus É ser uma limitação Que eu acho que eu acho que é Jesus Como um salvador Eu acho que é um nível de ser bem Então, eu acho que é um salvador Se eu acho que é Jesus Como um salvador Eu acho que é um nível de vida Que é Jesus Que é Jesus Que é Jesus É o Senhor Para poder conhecer Jesus Ou saber Quem é Jesus Da realidade Então, o que é? Não, eu conheço Jesus, mas eu me interesse, eu venho para estudar, etc. Mas, eu tenho um trabalho de mim, de uma religião que eu tenho, uma religião que tem onde eu conheço Jesus. E a organização que tem onde eu conheço Jesus. Por exemplo, se a religião ou a organização conhece Jesus somente como salvador, e que eu conheço Jesus e que eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus como salvador, libertador, e que eu conheço Jesus e que eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus como salvador, e que eu conheço algo que a humanidade está buscando e perseguindo. E isso acontece com essa parte de éxito de nosso mundo. Porque o mundo não significa que o planeta Terra conhece o papelão. O mundo também faz a palavra COSMOS, porque também faz a palavra, ou eu vou derivar a palavra, porque eu vou dizer que é um sistema. Porque é um sistema que eu conheço, mas é um sistema que tem, mas é um sistema que tem. Educação, política, etc. Mas eu espero que você seja famoso e morrer, e depois um outro vai reemplazar. Excepto de um caso, e quem aceita? Aceita Jesus Cristo. Eu espero que você seja famoso, mas em um momento, ou não vai morrer, não tem gente para reemplazar Jesus. ou tem gente para reemplazar Jesus. Mas no caso de Cristo, não tem gente para reemplazar Jesus. Não tem gente para reemplazar Jesus. Esse é o homem mais famoso aqui no planeta Terra aqui. Esse é o tópico de debate de fé, nação, religião, e tudo isto. Estou estacionando a notícia. Diz mencionando seu nome, e o exato que tá trece, celebração, de algum lugar, e de outro exato que tá trece, guerra. Diz para o papo e exato que, na mesma coisa que meu família, trabalhou, ou dentro da área cobertá, do tipo de reacción. Comecei a me estimar a odiar para não poder dizer isso. Vou dizer que Jesus começou o seu ministério, autoridade e líderes, e quer só que seu nome não seja mencionado. Porque Jesus está sendo famoso com sua influência e reputação, está crescendo. E por só que seu nome está sendo famoso, ele me diz que ele pergunta quem Jesus está. Quem Jesus está. Não tem escape para a pergunta aqui. Posso saber que não tem mais tempo, mas em uma película, uma pessoa impressiona, sempre tem uma frase Quem é você? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Posso ele impressionar a pessoa. O que quando ele me diz que Jesus está. Ele ainda está desconcido e notificando isso aqui. É verdade quem Jesus está. Ele está. Ele está uma próxima luz. Como para compreender a imagem da Bíblia. Talvez a gente sabe a maneira como eu vou conhecer Deus ou Jesus aceita uma boa limitação. Por isso a gente sabe a maneira como eu vou conhecer Jesus aceita uma coisa maior como eu vou compreender o Evangelho da Bíblia. Como também Jesus diz como um gênero ou como Deus. A tua religião tem um Deus e a gente está buscando categorizar a Deus, assim o mundo vai funcionar, para não passar isso aqui. Tem diferentes religiões com uma ponência para cantar Jesus, mas ainda tem um struggle para definir quem Jesus está. Quem é um grupo vai, qualquer religião não tem uma maneira de mirar Jesus, mas não tem um struggle. E eu pensei que a vida que Jesus está criando a nós, nossa struggle para receber isso aqui. Quem é de Jesus que dá a nós um nível, um certo tipo de vida, mas se a gente não pode compreender, eu pensei que a gente tem um hope de nossa struggle para receber esse nível de vida aqui. Lá que nós vamos falar de Mateus 16, versículo 13, versículo 16. E depois, agora, o Jesus sabe bem, dentro do distrito de Caesarea, de Felipo, ele aponta a sua discípula dizendo, quem é de Jesus que está dizendo, quem é de Jesus que está? E não respondeu, alguém te diz, João Bautista, quem é de João Bautista, estava atrasado em prisão, mas não se considera um João Bautista. Outro, ele diz, ele falou, Elias, corta tempo. E outro novo, Jeremias. ele diz, quem é mundo? Onde o profeta? e eles pensam? que é um dia e outro. Então, você pode reconhecer que o local que está é um evangelista, é um profeta, é um sanador. Mas você pode saber quem está a vida com a ameita. Então, eu acho que é importante para não o local que a gente está a vida com Jesus, mas quem tem a mira com Jesus para o abo? Isso é importante para o abo, isso é 13 é a limitação da vida. Ninguém pode pensar que o que quer, mas se o abo tem o conceito correto, então, vai mudar o nível de limitação. E se eu quero contar isso, é que o abo é Cristo de Deus vivo. Mas, você pode entender a conta que Jesus estava para estabelecer sua iglesia aqui e passa o seu ministério sobre a gente aqui, que é um discípulo, pois, é maneira como você vê o que é crítico. Então, se você passa o organização ouve na um outro gente, é hope crítico para reconhecer o que gente quer e pensa de e mensagem, pois, o mensagem é e tem que siga 13. pedro pedro abecer bota cristo que significa rende honri como rei pedro abecer bota cristo onde cristo significa rende honri como rei que mendo Jesus abecer pedro que é ben sonar passou e tatá a reveler essa aqui e para mede de revelação aqui Jesus abecer mede donabu e yabinan de reino que mendo para Jesus pod donabu e yabinan de reino Jesus me setá patata un rei of me setá patatim un acceso alto te pa e po confiabo de donabu e yabinan com bota mi Jesus ao e me hinta kong bota mi Jesus ao e noci keng keng bota kere Jesus está keng Jesus está keng tu lo kual ku nan mara of los fó dia vó lo ta exactamente manera e takaba ponera en xelo kual bong tabe se ima bisa e cultura di selu mese bin na terra e kos nan maraviyoso di di selu e lifestyle mese bin aki na terra e tapese e adunabu e yabinan di e reino e yabinan di selu pa sin bopo husa esakin pa pa asik e planeta un replika kemen selu kuta nos paiz madre ti un kultura e un manera de bibah kun nos mister ser goberna p kemen i bom mirah nos no mes wodo goberna den sistema di e mundo pero nos mes wodo goberna pa sistema di nos paiz madre kuta selu anto aki hopi te keda pega tan ten kunang nomi reisus komo rei i no komo un profeta of jis un hambo manda for di dios nan notablet takla pata leader of pionero nang di iglesia nobo aki kemende si mi bai traduzi esaki pa sombra mitabaya esaki to un seri pa so botin coxinha macho opi mes pa po comprender di com es sistema aki pota difícil den bista di seto hendena onde e problema na di mas ganita que nos awod condiciona di bibba den es sistema di mundo anto esaki da algo normal pero nos 5 anje es switch caminda nos pobisa no nos saldi for di es sistema di mundo anto que se goberna para es sistema di selo cuta nos pais madre si pero wete con saque porta posible anto nos biba anto riba planeta din mundo A gente vai sempre, a gente vai viver muito, mas a gente vai viver muito. Como é que a gente vai fazer isso, a gente vai ver o que é importante, a gente vai ver. A gente vai ver o que é que é isso, a gente vai ver o que é isso, a gente vai ver. Entende, antes de pensar que é importante para saber quem está governado, quem Jesus está. Ou seja, se propõe importância sobre Jesus ou o governo de Cielo, antes de ver o nível de vida, mais de campos. Mas eu vou te dizer aqui, mas eu vou para o app na 769626 e nós estou para o outro sino. Tour de Aluna 7 de anoche na How Radio 90.9 FM. Para mais informações, é nos na 670 9626. Escute o programa Kingdom Life.